Conte a América, próximo ao totalizador, na ponta firme e fácil, Lourencina, avançando cá por fora, selo pronto, tomou a segunda, cruza uma faixa final, primeiro para Lourencina, segundo para selo pronto, depois, Tia América, já sonhado, rei de Esparta, Silver Dodge, Vampiresca, e por último, Olímpico Exocê, o resultado do sétimo páreo que acaba de ser disputado.